Será que o mundo aprendeu realmente com as outras guerras que aconteceram? Que já, né, tanto aconteceu nesse mundo, tantos conflitos, tantas vidas perdidas por causa de disputas políticas, disputas de territórios, né, quem vai dominar o mundo e etc. Quantas vidas, né? Milhões e milhões e milhões intermináveis. E parece que o mundo caminha pra um outro período como este. É o que tudo indica. Tem um coronel chamado Coronel McGregor, que ele está advertindo sobre algumas movimentações da OTAN, de que aparentam a grande preparação para um conflito global que se aproxima. Por outro lado, a Rússia também se prepara para este momento. O que é que vai acontecer? A Alemanha já está advertindo o seu povo para estarem preparados para o que está chegando. Eu quero que você comente, deixe a sua opinião nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações aqui do canal, tá bom? Que é muito importante. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui algumas matérias que eu separei, muito importantes, né, para que a gente possa entender o que vem pela frente. Segundo relatos, a OTAN está trabalhando para criar vários corredores terrestres, para que as tropas e equipamentos dos Estados Unidos cheguem às linhas de frente, no caso de eclodir uma guerra terrestre europeia com a Rússia. Então, é pra isso que está sendo preparado, gente. A OTAN está a desenvolver múltiplos corredores terrestres para enviar tropas e blindados dos Estados Unidos para as linhas de frente. No caso de uma grande guerra terrestre europeia com a Rússia, escreveu o The Telegraph, um jornal britânico que vem revelando muitas coisas importantes, algumas das quais é... pesadíssimas. E eu peço a você que vá na minha rede X pra você ver. Abordando o potencial alarmante que este anúncio causa uma escalada entre a OTAN e a Rússia, Douglas McGregor, coronel aposentado, escreveu no X terça-feira, quebrando, a OTAN agora planeja levar tropas dos Estados Unidos para a linha de frente para combater a Rússia. O que eles estão pensando? A OTAN revelou os seus preparativos para enviar essas tropas americanas para a linha de frente europeias, no caso de um conflito em grande escala. Então está lá, né? E ele mostra até mesmo aqui um organograma de como isso seria feito, né? Então tem aqui Noruega, Holanda, passando até mesmo pela Itália, Grécia, Turquia. Então chegando aqui na Ucrânia, né? Então todo o organograma aqui pronto, né? Então é isso que o mundo está presenciando, um dos momentos mais terríveis. Por que um dos momentos mais terríveis? Porque pode estar há poucos momentos antes de um grande conflito global, que hoje será realmente muito destrutivo. Se na Segunda Guerra Mundial foi algo terrível demais, imagine agora. Bom, a Rússia está planejando, agora vamos para o outro lado, né? Então aqui são as trocas de acusações e etc. A Rússia estaria planejando atos violentos de sabotagem em todo o continente europeu. Alertam agências de inteligência europeias aos seus governos. Pelo menos três governos europeus receberam informações que sugerem que a Rússia está em intensificar os seus esforços de sabotagem de uma forma mais agressiva e consertada. Isso aqui me preocupa muito porque assim, a primeira vítima numa guerra é a verdade. Essa é a realidade. Então ambos os lados vão falar de tudo. A Rússia está provocando, é a Rússia. Ah não, os Estados Unidos estão provocando e fica nessa. Vocês lembram o Nord Stream, o gasoduto russo? Quem é que explodiu ele? Todas as informações mostram, vamos colocar assim, as evidências que foi um trabalho dos Estados Unidos. Mas qual é a palavra dos Estados Unidos? Não foi a própria Rússia? Não foi fulano? E fica aquela troca de acusação. Então num cenário desse, a vítima é o povo. Essa é a realidade. Quem vai fazer, aí fica aquela grande questão. Mas de fato é que acontecerão coisas, e talvez terríveis. E é bom o povo aí, principalmente da Europa, estar preparado. Bom, os responsáveis dos serviços de informação acreditam que os agentes russos iniciariam os preparativos para bombardeamentos secretos e ataques incendiários contra infraestruturas europeias, com pouca preocupação com mortes civis. Olha aí. Eles também estão dispostos a usar proxies ou a realizar ataques eles próprios. Famosa pelas suas fortes capacidades de espionagem, a Rússia foi apanhada a apoiar ou a participar diretamente em incidentes anti-europeus que colocaram em risco a vida de muitas pessoas, incluindo políticos sêniors. A Alemanha foi forçada a suportar grande parte do peso dos esforços de espionagem da Rússia. No mês passado, dois homens russo-alemães foram presos no estado da Baviera por supostamente conspirarem para explodir e incendiar instalações militares e logísticas em toda a Alemanha. Então fica aquela. É informação e contra-informação. Quem é que vai fazer? Vai ser a Rússia? Vai ser outros grupos? O que vai acontecer? De fato, eventos vão ocorrer ainda esse ano e eventos pesados. É o que eu venho chamando a atenção, infelizmente. Bom, gente. Eu tenho aqui um recadinho só de 30 segundos para você. Não pula não. Preste atenção. Bom, se você já é seguidor meu, de longa data, sabe que eu amo viajar pelo mundo. Recentemente estive no Japão e agora estou aproveitando aqui na Coreia do Sul. O mais importante é que eu vivo muito bem financeiramente através da internet. Viajo o mundo visitando vários países diferentes. Tudo isso mesmo com o meu canal do YouTube desmonetizado. Hoje eu tenho a felicidade de poder controlar o meu negócio através de um aparelho celular, gente. E tudo isso é possível é que eu entendi como qualquer um pode ganhar muito dinheiro através da internet. Então no final desse vídeo eu vou te contar como. Bom, o recado dado fica até o final do vídeo. Os países da OTAN criarão um muro de drones na fronteira oriental da Aliança. Olha isso. Então é uma guerra em todos os sentidos aí que existem elementos novos de tecnologia, né? Então os drones entraram de vez nesse conflito, por exemplo, que já está acontecendo na Ucrânia já há anos, né? E tem sido muito usado. Então agora, olha lá, os países da OTAN colaborarão para criar um muro de drones no flanco oriental da Aliança de Segurança que visa fornecer o quê? Monitoramento 24 horas por dia das ameaças através da fronteira da Rússia e da Bielorrússia. Seis nações que partilham uma fronteira terrestre com a Rússia ou a Bielorrússia, que são a Finlândia, Noruega, Polônia, Letônia, Lituânia e Eslovênia, desculpe, Estônia, né? Reunirão recursos para garantir que milhares de drones de nível militar e de consumo possam patrulhar os céus das suas regiões orientais. O presidente da Letônia, o Edgars, disse que a nova medida de segurança era uma necessidade porque estamos de volta, até certo ponto, ao ponto onde o mundo estava nos dias mais sombrios da Guerra Fria. Então veja o que eu venho falando já há um bom tempo. Que o mundo hoje está numa Guerra Fria de novo, que está bem quente, na verdade. Então ele já tem aqui todo o planejamento que vai ser colocado em prática dessas nações todas para monitorar a fronteira com a Rússia. Então são drones militares, drones de última geração e que irão fazer ali o patrulhamento e também drones com capacidade de fogo, né? Então pode ver aqui, ó. Então você vê que chegou a este nível. Então veja, cada dia que passa nós estamos vendo que um nível novo está sendo atingido na preparação para o que está chegando. Estão entendendo? Como por exemplo isso aqui, ó. Os alemães deveriam preparar quartos no porão e procurar abrigo lá em caso de guerra. Dizem agora os especialistas. Então veja, agora já estão alertando também os alemães. Olha, está na hora de vocês se prepararem. Está na hora de vocês terem bunkers. Está na hora de você ter o quartinho aí da guerra para que você esteja preparado. E a Rússia, né? Olha lá, urgente. A Rússia declarou oficialmente os Estados Unidos um inimigo. Isso foi pela primeira vez que aconteceu. Então o que eu estou mostrando para vocês, dia após dia, é o quê? Olha, demos mais um passo em direção ao precipício. Mais um passo. Mais um passo. Até chegar o derradeiro e crucial momento. Como eu disse no início do vídeo, será que a humanidade aprendeu? É lógico que não. Nada é novo debaixo dos céus, né? Assim como a Bíblia nos diz. E por exemplo, a cerimônia da Norbandia, né? Do dia D. Já são 80 anos, né? Do dia D. E foi dada aqui as boas-vindas aos heróis. Na Europa está acontecendo comemorações, nos Estados Unidos e tal. Aí, minutos de silêncio pelos soldados caídos, pelas vidas perdidas, né? E o mundo hoje caminha para um ponto ainda mais terrível que a Segunda Guerra Mundial. Que será o quê? Uma Terceira Guerra Mundial. Aí eu volto a perguntar, o mundo aprendeu? Será? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bom, como eu prometi agora, veja o meu recado que eu tenho para você. Que é muito importante, que vem mudando a minha vida e pode mudar a sua também. Qual o país que você sonha visitar? Ver as pirâmides do Egito? Viajar para as Ilhas Maldivas? Ou ir até o Japão, como eu fiz, e comer a comida japonesa direto da fonte? Ou até mesmo aqui na Coreia do Sul, que também tem uma comida deliciosa? Como eu mencionei no início do vídeo, o meu canal hoje, ele está desmonetizado. E se eu dependesse dele somente para sobreviver, viajar pelo mundo, então, não seria possível. Por isso eu descobri novas fontes de renda, através da internet, que tornam tudo isso possível. Me permitindo viver essa liberdade e continuar lucrando de qualquer parte do mundo. Onde tudo o que eu preciso é um celular e acesso à internet. A Coreia do Sul é linda, né? Você quer viver essa liberdade também? Basta acessar o primeiro link na descrição e aprender. De forma gratuita com o meu amigo Thiago Gomes. Como você pode desfrutar dessa liberdade? Você também vai aprender a como ser remunerado em dólar, mesmo estando no Brasil. É só clicar no primeiro link na descrição e começar. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Caramba, por que nada dá certo? Por que não consigo mudar a minha realidade? Porque muitas vezes nós continuamos fazendo as mesmas coisas ou quase nem fazendo nada. Então, como vai dar certo? Essa oportunidade está aqui. Primeiro link na descrição, que mudou a minha vida, vem mudando a cada dia e pode ser para você também. Então, clica aí no primeiro link. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.